Em Teresina, a Associação de Carroceiros conta aproximadamente com 1.500 filiados. Esse meio de transporte secular, que resiste ao tempo, destina-se atualmente a realizar serviços simples e comuns, como a coleta de lixo. Mas, de acordo com veterinários e ambientalistas, esse tipo de carroça e arriatas são condenados, porque, segundo eles, só vem maltratando os animais. Os ferros e a madeira pesada prejudicam os cavalos e os jumentos. Pensando neles, a secretária da entidade conseguiu ter acesso a um novo modelo ecologicamente correto de carroça, desenvolvido por um ambientalista de outro estado e que ela prefere guardar em segredo por enquanto. Ana Cristina Ferreira disse que o custo sai em torno de 2.600 reais cada e elenca os benefícios. A vantagem dessa carroça é que é uma carroça mais leve, não prejudica o animal, e ele vai ter o animal muito mais tempo. Mas os carroceiros da zona norte da cidade alegam não ter recursos para arcar com a despesa, e por isso, precisam da ajuda de órgãos como o IBAMA e a Prefeitura. Faltando o impulso do órgão estadual e municipal, que as madeiras têm possibilidade de conseguir com o IBAMA, isso é com o governador, né? Porque o IBAMA tem várias talvas, vários materiais que realmente podem contribuir, uma ajuda para nós, confecções das novas carroças. Eles agora tentam agendar uma audiência com o prefeito Firmino Filho para tratar do novo modelo de carroça a fim de ser implantado em Teresina. Eu acho importante porque essa aqui maltrata muito nossos animais. É um animal que dá sustento à família da gente, amigo. Obrigado, amiga. Obrigado. Obrigado. Obrigado.